Amor, tá alguma coisa vazando Ó, vai ter que ir lá trocar Acendi a luzinha aqui do carro porque a imagem deve tá ruim porque tá escuro Mas porque eu queria dar uma dica Eu e a Everaldo, a gente acabou de sair do... A gente tava aqui no Açaí, né? Supermercado aqui em Bauru E a gente comprou umas coisinhas De repente eu vi no chão vazando um produto, né amor? Aí a Everaldo foi trocar o produto porque a gente achou que era o fundo velho, né? Mas na verdade o carrinho tava com ferro assim, ó E a gente não viu Então antes de você pegar o carrinho do mercado Principalmente vocês mães, né amor? Que colocam a criança dentro do carrinho A gente fez toda a compra, uma comprinha básica E a gente não tinha visto E era um ferro assim Depois ele até deitou o carrinho ali Que eu acho que não vai dar pra gravar agora Pra pessoa não usar Pra você ver que tinha um ferro atravessado Eu empurrei o carrinho o tempo todo A Everaldo colocou as coisas no carrinho A gente não viu Olha lá, tá vendo amor que tá deitado o carrinho? Tá vendo? Um ferro Então na hora que você for pegar seu carrinho de compra Tomar cuidado, né amor? Dá uma olhadinha porque a gente mesmo não reparou E ó o perigo, né? Enficou no nosso produto e vazou Mas se fosse uma criança, uma pessoa, né amor? O estrago teria sido maior Então fica a dica aí Dá uma olhadinha e presta atenção A própria criançada Às vezes gosta de entrar dentro do carrinho, né? Não, e mó perigo Porque você não viu, né amor, o ferro? Não E o Everaldo ainda achou que fosse O fundo velho do produto, né amor? Sim Não? Tá um furo certinho Furou ali no ferro do carrinho Chegamos, gordinho carente Cadê o gordinho carente? Papai não deixou você ir lá fora? Dá uma bisoiada, filho Papai não deixou? Vamos guardar a compra com a mamãe? Vamos guardar as comprinhas? Cadê o gordinho carente? Cadê? Cadê meu gordinho? Hein? Cadê o gordinho carente da mãe? O que você fez hoje? Você brincou? O desol do mil? E esses olhos por causa do flash? Você mimiu, filho? O que você fez? Hã? Você mimiu? Você mimiu o dia inteiro? Tá vendo que a mamãe tem que colocar lençol no sofá? Porque você tava no chão e você bateu esse espelo no... O que que foi? O que que foi, curioso? Mamãe comprou leite... Cadê o papai? Cadê o papai? Vamos abrir a porta lá? Vamos, sei lá fora, ver um pouco a rua, vem? Vem que a mamãe vai abrir a porta um pouco. Papai vai ficar bravo? Vai ficar bravo, papai? Vem aqui, gordinho carente. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, gordinho. Se seu pai ver que eu abri aqui pra você, ele vai ficar bravo? Vamos. Vem, vamos entrar. Passeou? Deu oi pra rua? Deu um oizinho pra rua? Deu um oizinho? Deu? Agora a mamãe vai guardar as coisas, porque senão o papai vai ficar bravo. Olha, você vai se machucar. Você tá achando que você é passarinho que voa? Você tá achando que você é passarinho? Você não é passarinho não, cara. Você é um cachorinho. Um pugzinho. Nem abrimos o vídeo, mas resolveu gravar, porque o mercado hoje tá cheio e tá bonita a luz. Olha o que é isso. Olha aqui, mãe. Vou pegar uma aurolinha desse aqui. E ele tá animado. A 12,079 dá pra encarar. Por quê? Ah, porque a aurora, né? A aurora é bom. 100% suco. Quer dizer, eu acredito que é 100% suco. Esse aqui, na hora que você toma, ele é mais doce, né? Mais macio pra tomar. E esse aqui é mais seco, né? Pelo meu próprio nome já fala. Ele é mais, uma graduação mesmo. Você tá falando dessa linguiça? Isso não vale nada, filho. Olha. Olha isso. Olha. O que é isso? Hoje ele acordou com vontade de comprar. Não era, filho. Não era, filho. O irmão não dá um presente de verdade, né? Olha a gente lá dentro. Pichote. Nem que pichote eu gosto, mas foi sempre. Eu nem sei o que que pichote canta. Olha, tem tampa. Eu falei pra ele trocar, ele não quis trocar, ó. Tem lá em casa lá, mas é o mesmo que a gente tá tomando. Nem entra lá dentro pra pegar pra trocar. Mas então, mas você esquece, abre isso daí. Olha a minha organização. Organização. Tá, pajara. Vocês tão lindo, lindo. Ah, o duro de vir nesse tipo de mercado é que não dá sacola. Né? E é feio pra eles isso aí, viu? Ah, eles tão super preocupados com o feio, bonito. Tem redes muito maiores que essa que dá. Por exemplo, aquela aqui já foi em Santa Catarina, lembra? Pois é, mas eles se importam. Vamos mudar pra Santa Catarina, amor? Ah, eu falei, vou de novo, não sabe um dia. Vamos ver como é que vai ficar minha vida financeira. Passamos aqui na Cobase. Deixa eu mostrar. Eu quero que alumine assim, meu filho. Ai, meu Deus. Como o Bob tá engasgando, a gente tá vendo algo um pouquinho mais altinho pra ele. E esse daqui que já é fixo ou é mais barato? Não, esse aqui, ó. Não, esse não. Aqui. Qual que é a diferença, amor? Esse aqui é alumínio por fora, esse aqui é pintado por fora. Então, esse daí compensa o de dois, então? Não. Esse não tá amassado. Azizinho. Ué, amor, então não compensa o de dois? Olha o alumínio mesmo, amor. Olha o alumínio mesmo. Gente, passamos aqui na Cobase pra comprar uma coisinha e acabamos. Ai, meu Deus. Será que meu filho vai gostar? Isso aqui não vai gostar. Já é a segunda vez que você compra, né, amor? Não deu certo a primeira vez. Quer aquele alicatinho pra cortar a unha? A primeira vez não rolou. Diz ele que agora esse aqui é melhor porque coloca, ó, dentro, ó, a unha. Diz ele que dessa vez já é melhor. Acho que meu celular vai cair, tô com essa impressão. Ó. Será que ele vai gostar? Será, amor, que ele vai gostar? Está, amor. E como eu falei pra vocês, eu sempre falo que eu tô precisando de um suportinho maior. Porque como ele é guloso, ele engasga. E olha o que a gente achou aqui. Será que ele vai alcançar, amor? Porque não dá pra baixar mais que isso. Aí a gente tem folga. E na folga a gente faz o quê? Um monte de coisa. Agora eu vou mostrar pro Bob todas as coisas. Filho, olha o que a mamãe comprou. Olha o que a mamãe comprou pra você. Olha o que a mamãe comprou pra você. Olha. Por que que tá com flecha esses seus olhos? Olha. Que isso. Vem ver o que a mamãe comprou pra você. Olha o que a mamãe comprou pra você. Olha a mamãe comprou pra você. Ah, ficou ótimo o tamanho, pai. Pra mim comer. Ai, que delícia. Você gostou, filho? Você gostou? Mamãe comprou pra você. Mamãe comprou pra você. Você gostou? Não. Olha o que a mamãe comprou. Olha. Olha aqui, Bob. O que a mamãe comprou pra você é? Ah, é a mamãe comprou pra você. Tem outra coisa. O que a mamãe comprou pro Bob. Olha aqui, Bob. Olha aqui, mamãe comprou. Olha a mamãe comprou. Olha a mamãe comprou. O que que é isso? O que que é isso, mãe? Parece interessante, mãe. Eu acho que eu gostei disso. O que que foi, meu rei? O que que foi? Vai, amor. Levando lá perto da panelinha. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, mãe. Olha isso. Olha isso. Porra. Ai, que belice, meu pai. Esse cachorro é demais. Esse cachorro é demais. Alex, boa carne. Vasília é nova. Ai, gente, meu Deus do céu. Que delícia. Come, Gontrose. Come. Ai, gente. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem que ficar meio na estatura dele. Não tá alto, tá gostoso. Tá vendo, ó? Pelo menos não danifica a coisa dele. Olha a diferença de tamanho pra essa aqui, pra essa aqui que ele usava. Ah, meu filho tá gostoso, mãe. Será que não ergue mais ou tá boa essa altura? Tá ótimo, gente. Pelo aqui, deixa doidício. Olha lá, mãe. Olha lá, mãe. Ah, eu acho que ele tá comendo melhor. O que que você acha? Tá comendo bem melhor, né, gente? Ele evoluiu, gente. Ele precisa, tá engasgando. Olha lá, viu? Também já dei pra você. Não tá engasgando, gente. Ai, foi top. Olha lá, amor. Perfeito. E a altura? Você acha que tá bom a altura? Tá bom, gente. A altura tá bom. Eu acho que tá ótimo. Não tá não, mãe? Eu acho que tá bom a altura. 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 Tchau, tchau.